Olha o seu professor aí. Meu professor. Professor de Teoria Geral do Estado. Bom professor? Grande professor. Sério? O melhor professor do primeiro ano. Quem que era mau professor? Tinha um que você falava que era ruim, cara. Eu acho que era ele. Não, não. Ele era muito bom. Muito bom. Grande professor. Então tá bom. É um professor... Vou te explicar. A aula dele era legal. Entendi. Ele era... Outra coisa, ele se dedicava à aula. Não faltava. Porque na USP tem isso, né? Ah. Então assim, ele nunca dava... Nunca faltava às aulas dele. Ele preparava as aulas direito. As aulas eram interessantes. Ele misturava temas diversos com a aula. Era um bom professor. Pode libertar? Pode. A fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira pra quarta-feira de cinco. Só dá uma pausa. Só dá uma pausa. Vamos lá. Só contextualizar. Houve a primeira fuga de um presídio federal. Sim. Fugiram dois. Fugiram dois. Agora, com o Lewandowski comandando o Ministério da Justiça no governo do PT. Então vamos ver quais são as desculpas que ele tá dando. E o secretário de segurança do Rio de Janeiro disse que, parece que foi captado aí, que os dois criminosos que fugiram, eles queriam sair do Rio Grande do Norte pra irem até o Rio de Janeiro para se associarem a criminosos do Comando Vermelho que lá estão presos. Ah, que bacana. Que legal. Tá fazendo só uma modificação ali territorial. Sim. É um rearranjo ali normal. Isso, é um rearranjo. É como forças políticas, né? Sim. Tava num lado, agora tá com o outro. Sim. Estão lá escolhendo, né? Vai, dá o play. Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Outro fator que contribui para isso, como eu disse, é porque o presídio estava passando por uma reforma interna. Várias instalações estavam sendo reformadas. Então, havia operários lá dentro da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas. Meu Deus, uma prisão. Possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio. Ao alcance, então, das pessoas que realizaram esta fuga. Nós verificamos também que havia defeitos na construção do presídio. Quer dizer, houve uma fuga pela luminária da cela e, ao invés desta luminária e o entorno está protegido por uma laje de concreto, ela estava protegida e fechada por um simples, enfim, trabalho comum de alvenaria. Podia terminar com The Office, né? Tipo, o final. Impressionante, cara. Quando gosta dos trapalhões. É impressionante. Patético, é vergonhoso. Todos os argumentos são ruins. Todos os argumentos são uma vergonha. Cara, assim, começa pelo... Ah, é carnaval, então o presídio funciona menos. Sensacional. A galera estava mais relaxada. Estava mais tranquila. Dois, estava tendo obra, então tinham operários e aí as coisas não estavam meio trancadas. Pedi um presídio que se destaca por ter, vamos dizer, pessoas trancadas lá dentro. Não estava muito trancado. Estava mais solto ali. E possuíam ferramentas ao alcance das pessoas que lá estavam. Enfim, outro ponto importante é de que havia também a possibilidade de fuga por meio de uma luminária porque lá só tinha sido feito um simples trabalho de alvenaria. Não estava forrado com concreto. Tudo isso com ferramentas, assim, ao dispor das pessoas que lá estavam. É maravilhoso, maravilhoso. O Renan, lá quando eu estava em El Salvador, agora, eu visitei um presídio junto com o Costenaro e com o Orlando. Não era o famoso Secote, né, que todos vocês conhecem. Ou já ouviram falar aí na internet, etc. Mas também era um presídio de segurança máxima. Assim, se eu mostrar essa notícia lá para os salvadorens ou para as pessoas, para os diretores dos presídios ali, assim, eles vão dar risada na nossa cara. Porque é ridículo isso. É vergonhoso. É patético. Como assim? Estava sendo feita uma obra lá? Primeiro, para que está sendo feita uma obra lá? Era para quê? Era para dar melhores condições a esses narcotraficantes que estão presos num presídio de segurança máxima? Como assim uma luminária lá? Tipo, o cara tem uma luz. Lá em El Salvador, a luz fica acesa 24 horas. Sério? A luz fica acesa 24 horas. Não tem descanso. Tem descanso. Não tem pessoas mais relaxadas por causa do carnaval. A segurança é a mesma. Feita 24 horas por dia. O sujeito tem 30 minutos fora da cela e acabou. Aqui não. Aqui o cara está andando lá com um monte de ferramenta ao dispor dele. Pô, é só uma palhaçada. É só uma palhaçada, gente. Isso não é um presídio. Isso não é um presídio. E assim, isso depois de um carnaval novamente tomado por violência, tomado por crime. Teve um assassinato agora de uma moça famosa. Sabe? Até se avolumando de novo aqueles vídeos de assalto no carnaval. É. É. É um paizeco, né? Vamos falar. É um paizeco, cara. É, eu estava vendo lá a polícia. Comemorou, tal. Legal. Comemorou junto com a polícia, está fazendo o trabalho dela lá, que eles prenderam o criminoso Chip. Ah. Que foi o cara que basicamente deu um tiro na cara de um policial da rota durante uma incursão no litoral sul de São Paulo. Aí prenderam ele. Né? Tipo, legal. Prenderam. O que vai acontecer com o Chip mesmo? O que vai acontecer? Ele vai ser julgado numa audiência. Ele vai passar por uma audiência de custódia. É capaz que ele saia na audiência de custódia, pessoal. Os caras que quase mataram os coletores da missão saíram na audiência de custódia. 24 horas depois. É uma palhaçada isso. Em El Salvador não tem audiência de custódia com 24 horas após a prisão. É 15 dias pra ter uma audiência de custódia por lá. E não é essa palhaçada que é aqui que só beneficia o réu. Só beneficia a pessoa que tá respondendo. Aí beleza. Vamos dizer que ele passa pra audiência de custódia. Ele vai cumprir um cesto da pena e vai sair, velho. Mais. Não é nem um cesto da pena mais que o cara cumpre. Um cesto da pena pra fazer a progressão. Mas dos dias que ele cumpriu, ele pega lá, diz que leu um livro qualquer. Né? Ele leu do mil ao milhão. Do primo rico. Ele ganha... Ele substitui três dias de prisão por um dia. Né? Um dia de prisão vira três. Enfim, diminui a pena dele. Hoje qualquer coisa diminui a pena pra um vagabundo dentro da cadeia. Aí depois ele... Quer saber? Às vezes ele nem precisa cumprir. Ele vai lá e foge do presídio. Ele sai na saidinha e não volta nunca mais. Então tipo... Sabe? Pô... Eu fico sem esperança, cara. Vendo essas coisas. É. E aí você vê as pessoas que deveriam estar julgando isso. Do Ministério da Justiça. Né? Da... Das cortes superiores. Falando que não tem que prender quem... Quem faz um roubinho ali. Um furto. Um qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Sim. A situação tá ridícula. Pô, tá ridícula. Tá ridícula. E assim... Pô, eu tenho 29 anos. Eu não me lembro de... Das coisas serem desse... Desse... Desse esculacho. Desse esculacho. Não. Essa gestão do PT é o maior esculacho que a gente tem. É a gestão do esculacho. É. É. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número um. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais. Ou seja, pagando R$100,00 ao mês. Você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos. E ainda a academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá. Porque é o seguinte. A gente vai aumentar a tiragem da revista. E prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa. Quer assinar também o clube? Não tem cartão. Tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui. Tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.